O agricultor Luiz Paulo Paul e a família tem uma propriedade de 12 hectares no interior de Poço Fundo e cerca de mil oralcárias na área. Encontrar pinhas é tarefa difícil por aqui. Pinhão, então, mais complicado ainda, porque muitas delas apresentam mais falhas do que frutos. Já foi baixa a produção de pinhão no ano passado. Este ano, eu acredito que em torno de mais uns 30% menos que o ano passado. A quantia de frutas, de pinhas na araucária, elas seriam mais ou menos iguais, só que os pinhões, saíram bastante pinhões falhados, que não se desenvolveram na pinha. Então, diminuiu, uma pinha era acostumada a ter 120, 130 pinhões e aqui, para te ver, nesta aqui a gente contou 70 pinhões. A explicação para esse fenômeno, que se repete na região sul de forma mais intensa neste ano, vem do engenheiro agrônomo da Emater, Ilvandro Barreto de Melo. Em função das dificuldades que ocorreram com relação às questões climatológicas, principalmente no período da fecundação entre as árvores, e com relação a essa longa estiagem, porque passamos. Isso levou as árvores produzirem um menor número de pinhas, um menor número de pinhões por pinha, e também um pinhão sem a sua maturação, sem o seu desenvolvimento completo. A cultura é chamada extrativista, ou seja, ocorre a coleta das sementes das araucárias nativas. São cerca de 800 toneladas comercializadas no estado em safras normais. Neste ano, o número deve chegar a no máximo 150 toneladas circulando no comércio. Neste mercado de passo fundo, o pinhão veio da Serra Gaúcha, a um preço salgado, 14 reais o quilo. Segundo o presidente dos cinco gêneros da cidade, Celso Marcolan, o preço pode variar de 14 a 17 reais o quilo nos supermercados de passo fundo. Está mais difícil, porque tem pouca oferta de pinhão. A safra foi muito pouca, devido à falta de chuva e coisa, daí não deu. Então, por isso que o preço está alto. E daí a demanda é maior agora, então sobe o preço. Os impactos vão além dos econômicos, interferem também no equilíbrio do meio ambiente. Essa redução na produção também está afetando diretamente a fauna, basicamente formada por aves e mamíferos que dependem do pinhão como seu principal alimento nesse período. Isso leva a considerar que os prejuízos ocasionados por essa baixa produção, elas passam além do econômico e vão também atingir esse quesito ambiental de proliferação e manutenção das espécies silvestres.